Olá, boa noite. Está no ar o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Para que a gente tire todas as dúvidas de vocês a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E a gente sempre tem um advogado, um profissional da área para responder sobre qualquer uma das questões que vocês mandarem para nós a respeito do assunto que a gente trata no dia. Está bem? Então, vocês podem mandar, podem perguntar através desse endereço que a gente vai colocar aí na tela para vocês. O nosso telefone é 3230 1530. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. O WhatsApp que vocês podem usar para mandar perguntas para nós, podem até gravar uma pergunta, pega o celular e faz assim e grava e manda para a gente a pergunta e o seu WhatsApp é 984516352. ou pode usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Então, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Hoje é quarta-feira, a gente trata de direito do consumidor de segundas e quartas. Às vezes a gente troca para direito imobiliário, mas isso aí é quando as perguntas chegam em bom número. Graças a Deus tem chegado bastante. Para falar de direito do consumidor, eu tenho hoje aqui comigo uma pessoa que despeço qualquer apresentação para vocês, que todos vocês conhecem. É o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem? É legal, gente. É, isso é sempre a Dona Creuza. É, a Dona Creuza faz... Diz que ao lado de um bom marido tem uma excelente mulher. Tá bom. Doutor Santini acaba de assinar um alvará aqui, tá? De ganhar um alvará de não sei quanto tempo. É. Mesmo ele não, mas a Dona Creuza merece, porque realmente é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos, tá? E ela sabe, doutor Santini também sabe que eu digo isso com todo respeito. Porque é uma grande amiga que a gente tem. Com certeza. Doutor Santini, nós temos muitas perguntas, muitas mesmo, e por isso, então, para que ninguém nos coloque no SPC, nem no Serasa, nem no Procon, né? Nem no Juizado, publicidade enganosa. Publicidade enganosa. Vamos lá para as perguntas. A primeira vem da cidade de triunfo. É a Dona Maria. Ela diz o seguinte. Fiz um empréstimo há uns 18 anos junto ao Banco do Brasil. Não paguei e fui registrada no SPC, de onde saí faz cinco anos. Hoje, a Dona Maria tem conta corrente e o próprio banco diz que nada consta no nome dela. Só que uma financeira que garante que comprou a dívida do banco está cobrando diariamente dela por telefone, mensagens e correio. Cobram o valor devido, mais juros e correção monetária. Esse é um caso já bem recorrente, a gente já conhece, já sabe que é assim mesmo. E ela quer saber, doutor Santini, se isso está certo. Não. Dona Maria aí de triunfo, a colocação é muito clara. Ela tinha um débito, o conjunto do Banco Brasil, o Banco Brasil inscriveu ela no SPC e Serasa e só pode permanecer esse nome negativado do cliente por cinco anos após a inscrição. E aí, automaticamente, tem que dar baixa. Então, isso já ocorreu há cinco anos atrás e ela voltou o banco e reabriu ou reativou uma conta ou fez uma conta nova e constatou que não tinha nada junto ao banco, não tinha nenhum débito. Agora, aparece uma financeira, o que eu diria é o seguinte, conversa com o gerente do banco, verifica se essa informação da financeira é real ou é golpe. Isso é importante, porque pode, o banco muitas vezes terceiriza as cobranças de clientes em débito junto ao banco, porque ele não tem funcionário suficiente e também não é a sua missão principal. Mas, verifica, se não tiver, não pode aceitar e não pode ser perturbada a dona Maria por telefonema ou por algum transtorno, a não ser uma cobrança que tem que ser pela via administrativa ou via judicial. Uma primeira coisa, dona Maria, verifica com o banco se houve no passado alguma negociação de dívidas com essa financeira. Ela, em tese, não sabe nenhum nome. Eles acabam ligando e pode ser golpe. Então, se não tiver, não houve nenhuma negociação com a agência do Banco Brasileiro, aí de triunfo, com uma agência de cobrança, uma financeira, enfim, bom, tranquilo, durma em paz. Caso contrário, se é golpe, denuncia essa financeira para o Banco Central. E até vou dar o telefone do Banco Central, que é fácil, 0800-979-2345. Aí denuncia a financeira porque, além de estar fazendo um golpe, ela está perturbando a vida de vários outros clientes, talvez, que no passado tiveram alguma dívida com o Banco Brasil. E essas firmas de cobrança, normalmente, elas compram, tem algumas que compram a dívida mesmo. Compram, não, é... Então, elas não têm nem... A pessoa não está devendo para aquela... É, mas aí você... Mas diz assim, olha, eu vou entrar na justiça contra vocês e pronto, ou vocês me açonhem. É, exatamente. Porque eles não têm como acionar, porque eles não têm comprovante. É, se não tiver comprovante, se não houve uma transação legal e real, é golpe. É golpe. Se houve, aí o próprio banco tem lá seus registros. A dona Clara mora na cidade de Estância Velha. Ela diz que o marido dela comprou um fogão novo para a nossa casa. Coisa boa, fogão novo é coisa boa. A loja prometeu entregar em 15 dias, mas cinco dias depois da compra, meu marido ficou desempregado e tentou desistir da compra. Eu estava falando em coisa boa, que coisa lamentável que seu marido ficou desempregado, mas isso não ocorre só com ele. Tem milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. A loja diz que isso não é possível, pois já fez a encomenda para a fábrica e, mais ainda, disse para o marido da dona Clara que se ele não pagar as prestações, o nome dele será cadastrado no SPC. Ela quer saber se eles podem fazer isso. Dona Clara, de Estância Velha, não ficou muito claro o seguinte, ela comprou o fogão, está claro isso aí, e prometeram entregar em 15 dias. Eu não sei se entregaram em 15 dias, porque ela fala que cinco dias após os 15 dias o marido ficou desempregado. Não, cinco dias após a compra. Ah, entregaram depois. Ah, e seria entregue depois do fogão. Tá, então a pergunta que cabe, a senhora já recebeu mesmo atrasado o fogão? Ah, sim. Essa é a pergunta. A senhora aceitou? Porque se eles prometeram e está registrado no documento de compra que o fogão deveria ser entregue em 15 dias e não chegou, ela pode desfazer o negócio e receber o valor integral de volta. Agora, se chegou atrasado e ela recebeu, ela aceitou. Não teve nenhuma perda significativa, apenas uma defasagem do tempo prometido. Bom, nesse caso, ela aceitando o fogão, mesmo que o seu marido veio a perder o emprego, não caracteriza, não tem defeito, não tem vício para o doutor. A loja disse que encomendou e entregou, em tese entregou o fogão. Agora, se não entregou, pode suspender, porque aí ela tem a garantia que não entregou no prazo e quem descumpriu o acordado e o contrato foi o fornecedor. Agora, se já recebeu, lamentavelmente eu tenho que dizer que não tem nenhuma garantia para o consumidor. O que eu faria, e provavelmente ela trocou de fogão, o que eu faria numa situação delicada dessa é tentar vender para outro fogão novo e ficar com o antigo. Mas o fornecedor, se ele já entregou mesmo fora do prazo e o consumidor aceitou, e não tem defeito, não tem vício, não tem nenhuma garantia no Código de Defesa do Consumidor. E aí, lamentavelmente, tem que pagar. Doutor Santini, me diga o seguinte, eu vou na loja lá dia 1º de junho, vamos dizer, compro um fogão e eles me dizem, daqui a 15 dias nós vamos entregar. Aí, dia 5 de junho, eu vou lá na loja e digo, olha, eu quero desistir da compra porque eu estou desempregado e não posso mais pagar. A loja me disse, não, eu não vou, eu não aceito a desistência porque eu já fiz encomenda para a fábrica. Não, aí é falta... Tem que começar, né? É, falta bom senso por parte do fornecedor, porque eu, se for fornecedor, eu não fico com prejuízo. Mesmo que o fogão chegue e eu não vendi para a dona Clara, fica ali na loja e vou vender para o Machado, para o Santini, etc. Então, é o seguinte, se não foi entregue, conversar com o dono. Não sei se a dona Clara está falando com o proprietário da loja. Agora, se ela já usou, fica difícil. E aí, a alternativa que eu faria numa situação crítica dessa é tentar vender para alguém com um pouquinho, um valor um pouquinho menor do que paguei, dando alguma vantagem e pagar as prestações. É verdade. E ficar com o meu velhinho. O telespectador aqui, ele não... Pediu para não ser identificado. Ele disse que tinha uma conta no Banco do Brasil, em 1981, lá em Santa Catarina. Em 2003, fui ao Banco Sacara e me disseram que não tinha mais nada na conta. Depois, fui abrir uma nova conta e me disseram que eu já tinha uma em meu nome. Fui atrás e, depois de 60 dias, eles disseram que não havia mais conta nenhuma. Que engraçado. Ele quer saber se ele tem como saber o que aconteceu. Não, não, é natural. Ele, provavelmente, ele desativou uma conta e não comunicou o Banco, lá em 1981. Então, desativou. E aí, naquela época, a gente não tinha manutenção, custo de manutenção de conta. Então, a conta ficou estacionada com algum saldo e esse saldo veio alguns planos, né? Na nova proposta econômica do país, veio um plano, deve ter zerado. Ou tinha um saldo lá e ele foi usado, até 2003 já tinha, talvez, aí o custo de manutenção da conta. O banco foi apropriando-se, indevidamente, para pagar a despesa mensal dessa conta. Bom, em 2013, ele voltou lá, quis abrir e disse, não, o senhor já tem uma conta. O senhor já tem uma conta e está zerada. Tá, eu não sei quanto ele tinha. Bom, aí, 60 dias depois, ele informa que não tem mais conta. Então, fala com o gerente, primeira coisa. Fala com o gerente. Ele não tem débito com essa conta. Não sei quanto tinha na origem, lá em 1981. Mas, em tese, essa conta, se não for poupança, ela desaparece. Desaparece o saldo. A conta pode ficar ativada. Pode. Aí é a questão. Se não ficar satisfeito numa solução com o gerente, liga para o Banco Central. Eu já dei aqui o 0800, o Banco Central, 0800 979 2345. Mas o gerente, provavelmente, se ele já disse que tinha e depois informa que não tinha, provavelmente ele não tenha falado com o gerente. Fala com o gerente e tenta encontrar uma solução, porque ele não informa que tem débito. Então, é fácil de solucionar isso aí. A dona Gilce, ela não diz de onde é, mas ela diz que queria saber. Ela tem várias perguntas sobre o banco hoje aqui. Queria saber se o banco pode cobrar taxa de manutenção de conta. Minha mãe só usa para receber aposentadoria e pensão. já é pedir para isentarem a mãe dela dessas taxas, mas não aconteceu nada. Pode cobrar taxa, sim? Sim, pode. Isso é uma... Quem regula os bancos, as instituições financeiras, é o Banco Central. É tipo uma agência reguladora. E, lamentavelmente, a gente, para deixar o dinheiro, mesmo que deixe o dinheiro lá sem aplicação, a gente paga uma taxa. Agora, a dona Gilce, é importante, ela pode abrir uma conta para a mãe dela, conta salário. Claro. Isso é importante. O gerente orienta nesse sentido. Eu, por exemplo, estou querendo cair fora de uma manutenção de uma conta, com a Caixa Econômica Federal. O que eu fiz? E também sou aposentado pelo Ministério de Justiça. Eu fui no Ministério de Justiça, autorizei que tirasse o depósito do meu salário mensal da conta corrente, normal, que o paga uma manutenção, e botasse numa poupança. E aí, a poupança não tem custo. Claro, como é a minha? Então, comunica essa triangulação, gerente, instituição pagadora e o funcionário, o aposentado, dá para fazer. E a outra alternativa é contra o salário, que aí não tem custo. Claro. Eu, a minha é contra a poupança, desde que eu comecei e me aposentei. A dona Viviane diz o seguinte, olha que complicado isso aqui, vendi uma espada espanhola pela OLX por 200 reais para um senhor que mora em São Paulo. Mesmo tendo mostrado várias fotos da espada, o senhor não gostou e pediu para devolver. Ao devolver, pagou 50 reais de frete. A espada já chegou. Mas agora ele quer de volta os 200 reais que pagou pela espada e mais o frete que ele pagou para devolver, ou seja, 250 reais. A dona Viviane diz que não acha justo porque ela está vendendo por falta de dinheiro e agora tem um prejuízo. Ela quer saber se deve reembolsar também os 50 reais. Não, dona Gisele, né? Viviane. Viviane. Dona Viviane, primeiro isso é uma relação entre, provavelmente, duas pessoas físicas, ela não informa. Não é relação de consumo, mas é um negócio entre duas pessoas. O cara aceitou, não sei se ele viu a espada pelo site, enfim, pela internet, alguma coisa. Pagou os 200 reais e ele se arrependeu. Não informa, não tem defeito, né? E talvez é um produto muito mais de estimação do que de utilidade para colecionador, coisas desse tipo. Eu acho que não tem, em tese ela não tem que devolver nada, dizer que ela não tem responsabilidade, ele aceitou, ele pagou os 200 e não sei porquê que ele devolveu e mandou, e pagou, inclusive, o frete para devolver. Se a dona Viviane for, que deve ser uma pessoa bem intencionada, ela pode tentar, de repente, vender e devolver apenas 200 reais. Caso contrário, dona Viviane, diz para ele que a espada voltou para a origem e que está à disposição dele, mas eu não posso devolver o dinheiro porque eu estou com situação financeira precisando, enfim. Ela está precisando, ela está vendendo porque precisa. Vendeu, foi por isso. Claro. E eu acho que também 200 reais em uma espada espanhola deve, até pelo aspecto, valer muito mais. Eu sempre digo a vocês, explico aqui, que tem muitas perguntas que a gente recebe que ficam de uma semana para outra e que, normalmente, antes do programa, as pessoas chegam mais cedo aqui ou a gente fica batendo um papo com o convidado e mostra, acaba mostrando as perguntas que estão aqui. É o caso, por exemplo, de um telespectador, o senhor José de Cachoeirinha, já mostrei a pergunta para o doutor Santini, ele leu toda a pergunta. A pergunta dele é extensa. É uma pergunta muito boa, ele fez uma compra numa loja e cobraram, introduziram uma conta lá no cartão dele, ele teve que pagar, é uma coisa complicada. Isso. Mas o doutor Santini vai falar agora e vai explicar, tá bom, José? Ele já sabe de toda a tua pergunta. É que ela é muito extensa para que eu leia aqui no programa, tá bom? Então, vamos lá, doutor Santini. José de Cachoeirinha, não tem nada de errado, muitas vezes, para explicar detalhadamente e mandar uma pergunta grande. Não tem. Claro que não. Isso aí só nos ajuda a entender melhor. Eu li a sua pergunta. A sua relação com o Walmart, que é onde eu compro o aparelho, não tem nenhum conflito em tese. O problema é com a Oi. E com a vendedora. Eu estou citando porque a gente tem uma relação muito boa e a gente trabalha na mediação. Seu José, eu preciso que o senhor mande para o programa ou manda lá para o meu e-mail a aasantini.terra.com.br. Anotou aí, Sônia? Aasantini. Aasantini.terra.com.br. O nome completo de quem comprou o aparelho, eu vou ficar com essa sua pergunta, e o CPF e a data da compra. Porque aí eu vou falar com o diretor da Oi, porque o conflito está com a Oi. Com a Oi. Então, é fácil de superar, senhor José. Fica tranquilo que eu vou me dedicar nisso aí, eu mesmo ligo lá para o diretor e ele já fez uma articulação, já tem protocolo e tudo. E prometeram informalmente um retorno e não deram. Então, com isso aí, eu vou tirar uma cópia, devolver ao programa a pergunta, mas eu vou articular. Mas eu preciso saber o nome completo e o CPF. Senhor José do Cachoeirinho. Então, tá. Bota aasantini.terra.com.br. Bota consumidor em pauta. Consumidor em pauta. Isso. E esclarece ali o que é e mande explicar para o doutor Santini o que é e que ele vai tratar juntamente com a operadora sobre o seu problema. Tá bom, senhor José? Qualquer dúvida, ligue para a gente novamente. E pode mandar a pergunta do... Uma, duas, três páginas, se o senhor quiser, não tem problema nenhum. O senhor Mauro mora na cidade aqui de Porto Alegre. Com a chegada do inverno e com as chuvas, decidi comprar uma capa e pedi ao vendedor que fosse uma impermeável, já que viajo seguidamente para o interior e sou obrigado a andar por regiões desabrigadas. Na semana passada, quando usei a capa pela primeira vez, minha roupa ficou toda úmida, já que a mesma não me pareceu impermeável. Voltei na loja e reclamei, mas o vendedor disse que não pode trocar um produto usado. Ele quer saber se o vendedor está certo. Não. Mauro, se tu comprou um produto que é impermeável, não pode permitir... Não pode ser impermeável. Não pode atravessar a umidade e molhar a roupa que está debaixo da capa do produto. Bom, primeiro eu recomendaria para o Mauro, volta lá e fala com o dono da empresa, da loja. Fala com o dono, porque o vendedor muitas vezes não tem autonomia ou ele até está orientado para negar. Como é que ele testou? Usando. Então, esse argumento, o senhor usou, não posso trocar. Vai trocar sim, porque se ela é impermeável e ela permitiu a ultrapassagem da umidade, aí é publicidade enganosa, é crime. Aí tem que denunciar, inclusive, no DECOM. Mas o senhor vai falar com o dono da loja e diz o seguinte, se o senhor não trocar, eu vou fazer uma denúncia na Delegacia do Consumidor e no PROCON de Porto Alegre. E aí, eu acredito, com essas duas afirmações, de forma educada, não precisa ser afrontosa, o dono vai entrar em contato com a fábrica, porque talvez o próprio fabricante está enganando o fornecedor, a loja, porque ele também comprou na boa fé. Agora, alguém que testou e comprovou que o produto não é impermeável, então ele estaria, inclusive, ajudando o próprio lojista. Então, faça isso aí e, se não, denuncia no PROCON e busca, se o PROCON também não tiver a solução, busca o dano moral e material no Juizado Especial, que não custa nada. O senhor Oswaldo mora na cidade do Alegrete. Me pergunte onde fica o Alegrete, diz a música. Bom, comprei um carro e paguei 22 das 48 prestações. Agora, fui transferido de Estado e não quero levar o carro. Tentei passar o veículo para outra pessoa, que pagaria as demais prestações. Mas a financeira informou que só posso vender o carro depois de pagar todo o contrato. Ele quer saber se isso é correto e o que ele deve fazer, doutor Santini. Bom, Oswaldo Alegrete, aí um abraço também. Ontem era o dia do abraço do amigo. Abraço amigo, né? Mas eu queria mandar um abraço para o Vilmar Russofsky e o pessoal do PROCON de Alegrete, que são aliados e sempre atentos ao nosso programa também. Oswaldo, o seu carro foi financiado e está alienado. Então, para fazer a transferência, se não tiver a anuência da financeira, o senhor não pode fazer. A não ser que o senhor faça um contrato de gaveta, como se diz. Então, está correto porque é a garantia desse financiamento. Eu, se o senhor transferir o carro, está saindo para uma pessoa de confiança, já aconteceu comigo, faz um contrato entre as duas partes, ele continua pagando. Se não pagar, o senhor mesmo retira. Então, é a única forma, deixa ele continuar pagando as 26 que faltam, né? E resolve o problema. Ou vai na financeira, se a financeira não aceitar fazer a transferência para outro com anuência, aí a única alternativa que resta é essa que nós colocamos. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui. Relojei a sua elegância, já batemos papo, já fizemos um monte de coisas aqui no programa. E eu quero agradecer muito pela sua presença, pelos conhecimentos dados aos nossos espectadores. Eu fico muito feliz porque esse frio aí tem incomodado muito. Nós assistimos o programa na segunda-feira, o professor Bonato estava... Estava gripadinho. É, mas o Bonato, gente, é cerne de primeira linha e não tem problema nenhum. Doutor Bonato, o professor Bonato estava tão gripado que a dona Dalva nem deixou ele ir no jogo. Pois é. Já, quer dizer, a dona Dalva pediu para ele não ir no jogo. Tá bom, então. A todos vocês, eu quero lembrar que vocês vão ficar agora com o Panorama e que eu volto amanhã às seis e meia para falar de direito de família. Comigo estará o doutor Humberto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri